Música Para você eu guardei Um amor infinito Para você procurei Um lugar mais bonito Para você eu sonhei O meu sonho de paz Para você Me guardei Demais Demais Se você não voltar O que faço da vida Já nem sei procurar A alegria perdida Eu não sei nem porquê Terminou tudo assim Se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Música Música Amém.